PAM 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 Mas aí fica juntinho, porque se eu do que a Bruxa amava o ano na vassoura, vai Bruxa É Bruxa É um tiroteio viu Bora Edson, Edson Roberto Sul, uma parela Cadê um grito assim? Agora é a linha sobre o canal Olha a animação Foi, 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 foi Olha a Maria Braga Bola Chuba Chuba João Passou Cumpriu as damas Olha, tchau, tchau, tchau Cumpriu as mãos Pode voltar A gente vai para a quadrilha Vamos fazer a quadrilha agora A quadrilha 12 mil anos de Cristo A primeira quadrilha E a quadrilha com ele no centro Bora preparar para o passeio Dama por dentro e cavaleiro por fora Olha o passeio Pega o passeio A primeira quadrilha Olha a linha, menino Quer ver o grito aí galera aí Grito mais alto Foi o ó Olha o perigo que é ver o grito da galera da quadrilha Olha a cobra É mentira É mentira Bora preparar para o túnel O túnel Começou a quadrilha agora É mentira Casamento Como você deu o futuro Eu não sei o que chorou Como você deu o outro Que coisa rola Voto Ai que tudo Dá sal aí galera Eu fui expulsa Esse aqui Ele acabou de voltar em mim Eu vi nas câmeras do programa Voltou em mim